Fala galera que tá assistindo esse vídeo, fala meu futuro cliente que tá assistindo esse vídeo. Gente, tô aqui na região do Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Meu amigo Emerson contratou a homenagem pra esposa dele, aniversário da Elisângela hoje. Emerson, eu queria que você olhasse pro meu futuro cliente que vai assistir esse vídeo e falasse a sua experiência desde o atendimento até o dia da homenagem. Foi legal, foi 10. Parabéns, merece, hein, merece. Vale a pena, viu. Gostou da decoração do carro? Gostei, gostei, da hora. E do Lofutur? Da hora também, da hora. Que bom, fico feliz. Você recomenda? Recomendo, recomendo, gente. Muito obrigado, dá tchauzinho ali. Tchau galera, um abraço. Tchau, galera.